E aí meus queridos, tudo bem? Com você ainda falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma run de Escape Frontar Coop. No vídeo de hoje, vamos tentar fugir, vamos no mapa Factory de escopeta. O nosso objetivo aqui não é sair vivo, não é sair com equipamento, obviamente a gente pegar um loot muito bom a gente vai sair, mas o objetivo aqui é farmar uma skillzinha nesse mapa que é um dos mais intensos. Como eu falei agora, o conteúdo vai sempre variando de mapa aqui no canal, eu acho que dessa maneira a gente consegue ficar um pouco menos, aliás, com um conteúdo um pouco mais variado, que vai ser interessante pra cacete, e só que às vezes a gente vai ter que encarar umas paradinhas tipo essa aqui, que isso aqui é uma baita de uma furada, véi, mas vambora. Então eu peguei equipamento bem básico, capacete básico, coletinho básico, dozezinha básica e uma saigazinha que já dá pra brincar. Coloquei alguns ajustes nela, tipo essa mira, tá? Eu não... Ai, ai, ai que hora pra lagar, Jesus. Nosso objetivo aqui é claro, é pegar a kill, tá ligado? Tentar sair com o máximo de kill e conseguir desse lugar, véi. Tentar sair com o máximo de kill e conseguir desse lugar. Deixa eu ligar a arma, mano. Eu tô com uma missão Que eu tenho que matar 12 ou 20 players Sei lá, um negocinho Então fazer uma runzinha dessa aqui só pra matar Vale a pena Eu trouxe 3 cartuchos Porque eu sei que se eu precisar recorrer e recarregar Aliás, correr e recarregar O preju não é tão grande Tô concentrado pra tentar escutar o máximo de passos que eu conseguir Não, não, não O cara colou muito em mim Meu boneco levantou a mão, vocês viram? Ai meu Deus, velho Vamos tentar mais uma, vamos tentar mais uma Calma aí Batamos dois malucos Saímos com duas dog tags Só pra mostrar pra vocês Ele colou, mano Meu personagem Eu não sei porque ele levantou a arma Vocês viram? Se eu tivesse ficado com a arma normal Eu teria matado Caralho, que raiva Bom, vamos lá Peguei mais essas duas dog tags Deixa eu salvar elas E eu vou montar mais uma saigazinha dessas aí Pra vocês verem como é que eu faço Certo? Preporzão da massa É o Prepor, né? A saiga 12 Essa aqui, não é? Não, essa é o Assault Rifle Não é? Essa é a outra saiga Eu acho que é com Skier, não é? É, calma aí Eu me confundi Me confundi Com Skier, a arma Ué Agora tô na dúvida Eu lembro de ser com Bom, vamos ver essa aqui Nem sei que arma que é essa Vambora, vai Acho que é essa mesmo, mano Com certeza Com certeza que é essa Deixa eu ver Vou colocar isso aqui Vamos comprar A gente vai comprar o mínimo básico do equipamento aqui Mano Coletinho Pra não morrer de primeira Capacetinho também Pra ela aguentar mais um tirinho E um Black Rockzinho Tá suave Deixa eu ver Deixa eu ver se é a arma que eu tô querendo É lá mesmo Falta tiro de escopeta Ah, meu Deus Eu deixei na outra Ai, ai É o Skier que vende também Esse cartuchinho aqui Da SBS A gente precisa de 2 E vamos levar 15 balas de escopeta comum Ai, 20 Que é um cartuchinho extra ainda Beleza Ai, a gente manda Um aqui Um aqui Um aqui Esse na arma Tá levando uma cura aqui na reserva Só pra caso eu consiga Tá aqui Porque caso eu consiga Tretar Sair da treta E ainda ficar vivo Tá valendo É isso que eu preciso, né Mais nada Mais nada Vambora Vou trocar essa faquinha Daqui a pouco eu vendo ela Isso aqui também Eu vou vender daqui a pouco Beleza Ah, só pra ver Como é que tá a task aqui Nossa missão está A quantas estamos, né Aqui em mapa Eliminate Do LFMC Matamos 6 Ou seja, a gente precisa matar mais 6 Aqui é meio loucura, mano Porque cada troca que você entra O mapa inteiro escuta, né Ah, vambora Vamos pra mais uma run Ah, mano Pera aí, não Não mostrei o mais importante Que era as modificações da arma Eu aprendi agora Modificar a arma Deixa eu mostrar pra vocês O que eu tô fazendo nessa aqui Nessa arma que eu gosto de colocar Esse é o trilho dela? Eu não lembro Deixa eu confirmar qual que é Isso Esse é o trilho É legal ter ele E tem um negocinho aqui Que me ajuda É esse aqui, ó Esse pequenininho aqui Beleza Ah, e a mira, né A mira eu acho Eu não lembro se é com ele mesmo Isso aqui Beleza Ah, agora isso aqui eu aprendi, ó Tô aprendendo aos poucos A modificar as armas, certo? Se liga Modin Aí a gente vai trocar aqui A pegada por essa aqui Que a gente comprou Essa aqui vem com o trilho Pra gente colocar a mira E não é aqui Aqui é o 25mm Aqui, ó Aqui deixa eu abrir até o info Olha a ergonomic dela, ó Um pouquinho melhor Mas é bem baratinho E já faz uma diferença, certo? Então arrumamos a nossa saigueira Aprendi a modificar o mínimo dela Pra gente ir pra treta E é aquilo, mano É treta Eu tô percebendo que a run Vai depender muito do que você tem No seu personagem No seu objetivo e tudo mais Eu gosto de colocar um segurinho Porque, opa, não coloquei Eu morro Eu provavelmente vou sair morto do mapa Mas pelo menos pra amanhã tem Amanhã ela volta, né? Então O que eu tô percebendo é que assim A gente tem que montar a nossa build Pensando muito na run Que a gente vai fazer agora Então eu quero brincar Vou fazer uma run mais assim Monta essa build Vou fazer outra mais séria Lá no meio do mato Miriscope SKS Ou vou fazer uma run mais silenciosa Então cada vez que você vai brincando Você vai montando Um personagem diferente E dessa vez Pra essa aqui Eu tô montando Esse de saiga Porque vocês viram que a saiga é boa, né? Ela dá um tempo de reação rápido Ainda mais quando a gente joga Com ping alto Muitas vezes um tiro não é o suficiente Tenho que dar dois, três Pra ter certeza Que eu matei o cara Eu não sei porque ele levantou a mira Aquela hora que o maluco colou muito em mim Talvez eu tenha jogado um pouco mais recuado E mirado, né? Talvez isso ajudasse um pouco De novo, tô indo sem mochila Porque eu sei que o primeiro cara que eu matar Vai me dropar uma mochila E a intenção é que não é lute Então eu não quero que meu personagem esteja Nem pesado E nem atraente Pros outros adversários Vambora Que deu o tempo E aqui o bagulho já começa louco Então Não me spawnou aqui no corredor É porque tem alguém aqui Isso é desse Kevin Então dane-se Eu quero subir pra estreita lá E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, rapidinho a gente passa bisbilhotando, ver se tem alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Nem fudendo. É o cara que eu atirei? Eu matei ele? Cara, ele tava com uma cabolada, velho. Vamos lá. Vamos lá. Já rendeu essa branca aqui, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma acampada por aqui. Vamos dar uma acampada por aqui. Vamos lá. 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 Preciso levar uns desses. Ai, caralho, eu não abri a mochila ainda. Eu não abri a mochila. 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 Eu 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 abri a mochila.